Você sabia que o barato sai caro? É sobre isso que nós vamos falar, porque tem uma bomba aí acontecendo nos grupos de sublimação, tá certo? Então, vem aqui com o titio! Muito bem, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre exatamente o barato sai caro. O que acontece? O que acontece? Tanto nos grupos de sublimação como o WhatsApp, até mesmo o Telegram, que está aí em alta, as pessoas acabam anunciando nesses grupos equipamentos como silhuete, impressora, prensa térmica, prensa de caneca, tá certo? Uma guilhotina que seja, uma encadernadora, com um valor super lá embaixo, bem atrativo, pra você cair exatamente no golpe dessa pessoa. E aí ela vai lá e posta no grupo do Facebook que você gosta bastante, ou até mesmo no WhatsApp, não importa, e aí você acredita e faz o depósito. A pessoa te convence, você nem conhece, nunca ouviu falar na pessoa, e acaba comprando dessa pessoa facilmente, porque ela está com a oferta super atrativa, e aí você faz transferência e depósito. Já começa aí, cara. Você nem conhece a pessoa e está fazendo transferência. Você quer fazer qualquer tipo de compra acreditando na pessoa que está do outro lado? Você tem que pedir pra fazer através do Mercado Pago, Paypal, ou pelo PagSeguro, entendeu? Por quê? Porque são ferramentas que te ajudam, se der algum problema, que você vai pagar no seu cartão, se não chegar no prazo estipulado, ou mesmo que chegue atrasado, não importa, mas chegou. Chegou o produto, então estava tudo certo. Aí você fez lá a compra, não chegou o produto, o cara fica te enrolando, e aí você tem como entrar em contato com uma dessas plataformas, por exemplo, Mercado Pago, Paypal, PagSeguro, se você utilizar algum desses aí, e fazer a contestação. E aí vai ser retido esse pagamento pra esse cara que ofertou pra você. Simples assim, o dinheiro volta pra você na hora, cara. Volta entre aspas, tá? É estornado do seu cartão. Então nunca faça depósito, transferência, pras pessoas que você não conhece. Se pra quem a gente já conhece já é difícil, imagine o cara que tá ofertando um negócio que é fora da realidade, daquele valor que é o do mercado, e aí você acreditou, né, e acabou fazendo a transferência, tá certo? E o mais chato de tudo isso, sabe o que é? É a pessoa ir reclamar para o administrador do grupo que não tem nada a ver, cara. É cada uma, viu? Portanto, pessoal, desconfie de qualquer oferta que você vê nesses grupos aí, beleza? E aí se você quiser explorar mais isso, realmente quer comprar esses equipamentos que estão ofertados, você simplesmente verifique o perfil da pessoa, entre em contato por telefone, apesar que o telefone também não vai resolver muito. Mas veja se o perfil dela tem lá um histórico de trabalhos que ela já fez, entendeu? Se ela tá vendendo a ciguete e não tá dando certo, ela deve ter lá uma fanpage ou um perfil pessoal que as pessoas usam hoje, por que não? E vê lá se de repente ela tem feito realmente os trabalhos e largou por algum motivo, entendeu? Se você entra lá no perfil dela e não tem nada, opa! É fácil, cara, pegar a foto da internet, até mesmo no grupo, postar e falar que tá vendendo. Simples assim. Beleza, pessoal? Então essa é a dica de hoje, espero que você tenha curtido e não caia nesses golpes que acontecem no grupo e não vai reclamar pro cortado lá do administrador, tá certo? Porque senão você vai levar uma comidinha de rabo deles lá, porque tem uns lá que solta a fera, viu? Fala, viu? Viu, você que fez a transação com ele lá, a gente não tem nada a ver com isso. O que a gente pode fazer é excluir aqui ele do grupo, só isso. Beleza, pessoal? Clique em curtir, se você não tá inscrito nesse canal, já se inscreve. E se você precisa de produtos pra sublimação, tem aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? E estamos com loja física em Sorocaba. Então se você é de Sorocaba e região, venha nos visitar que tem esse showroom aqui completinho pra você, beleza? E se você quiser aprender Corel Draw, Photoshop, sublimação, silhuete, transfer, vem com o titio aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Tem o curso presencial e o curso online completinho pra vocês, tá certo? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E não se esqueça jamais, cara, falo em todos os vídeos. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!